Você já viu algum sentimento de inveja causar algo benéfico na vida de alguém? A inveja, quando ela não é freada, quando ela não é dominada, ela chega à morte. Quantos casos terríveis nós já acompanhamos de pessoas que simplesmente, em crimes tão terebrosos, simplesmente tirou a vida de alguém, porque tinha inveja. Inveja da beleza, inveja dos relacionamentos, inveja da vida financeira, inveja do ministério. Infelizmente, o Deus deste século, Ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas. E principalmente, no momento em que nós estamos vivendo, se já não bastasse, temos que viver o luto, temos que viver a escassez, temos que ver o amor se esfriando em cumprimento do que a Bíblia diz. Nós ainda estamos nos deparando com um sentimento que, desde o princípio, Ele tem dominado a mente e o coração humana, daqueles que tem permitido que o sentimento pernicioso, que a inveja, entre no coração. E embora nós não estamos podendo nos relacionar, conviver um com o outro, mas nós temos visto o quanto a inveja ainda tem causado destroço. No momento, irmã Cátia, onde nós mais precisamos estar unidos, mesmo que distanciados, a inveja ainda tem causado guerra, porfias, ainda tem causado muito desamor, na vida de muitas pessoas. Em um tempo onde nós clamamos pela união, nós gritamos para que a igreja clame, ainda existem corações totalmente dominados pela inveja. Por que, irmã Marilê, de sentir inveja daquilo que não é meu? Daquilo que não é da terra, daquilo que o céu resolveu fazer. Por que que não consegue ver alegria no rosto de alguém, quando Deus decide abençoar ou prosperar? E é alguém do sangue, é alguém da mesma igreja, é alguém da mesma casa, é alguém do mesmo laço afetivo, mas o coração está tão arraigado de inveja, de sentimentos impróprios, que eu não consigo olhar no olho do meu irmão, da minha irmã e dizer, estou feliz porque você está gerando, estou feliz porque o trabalho está acontecendo. Quer ver um exemplo de inveja? Alguém que vê o trabalho fluindo e diz assim, mas a irmã poderia parar, para que fazer essas lives? Para que ficar trazendo esse negócio? Por que que não aceita esse decreto? E você vai ouvir na Bíblia, algum homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que havia um decreto na sua época, dizendo que ninguém podia invocar nenhum Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel, três vezes ao dia, com a janela aberta, virada para Jerusalém, ele poderia dizer, vou continuar orando, mas vou fechar a janela para que ninguém me veja, e assim ninguém vai dizer ao rei que eu continuo orando. Mas a Bíblia vai dizer que como de costume, costumeiramente, ele não começou a orar por causa de um decreto, ele não começou a aclamar por causa de um decreto, não, já era costume dele, todos os dias, três vezes ao dia, falar com Deus, de janelas abertas em direção a Jerusalém, e ele ora ao Senhor, porque independente de quem queira ou não queira, o papel de um homem ou de uma mulher de Deus, é clamar, é tocar o céu, tem decreto ou não tenha decreto, o meu papel é continuar orando, com ou sem decreto, com ou sem distanciamento, o meu papel é continuar incomodando o céu. Sabe o que eu costumo dizer quando alguém me chama, né, Maneli, ora por mim, por uma causa, eu costumo dizer assim, meus joelhos são teus, e nós vamos incomodar o céu, até que do céu nos venha uma resposta para esta causa. Aleluia! Sabe o que é que Deus está dizendo para você nesta manhã? Que a história que Ele tem para você é de alegria, e que aquilo que foi lançado sobre a tua vida, através da boca de alguém amargurado, da boca de alguém que perdeu, da boca de alguém que não deu certo, da boca de alguém que tinha tudo, para ser uma grande mulher de Deus, para ser um grande homem de Deus, mas optou pelas escolhas erradas, optou pelo caminho da mentira, optou pelo caminho do ocultismo, e porque não procedeu, não deu certo, disse que você também não daria certo, disse que com você também não seria diferente, mentira do diabo, mentira deste cão invejoso, o Deus que te chamou, Ele é maior sobre todas essas coisas, e nesta manhã, Ele está anulando toda palavra de maldição contra a tua vida, toda palavra de derrotismo contra a tua vida. E Deus está dizendo, essa não, essa não, essa é minha, essa é minha, e Deus está anulando hoje, de sobre a tua vida, a palavra de maldição, que foi lançada lá atrás, lá no começo, dizendo que você não cresceria, que você não prosperaria, que o casamento não daria certo, hoje Deus está anulando, por que irmã Nerli? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é especialista, em pegar maldição, Katia, e transformar em bênção. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta a graça de Deus sobre a tua vida, sinta a renovação nesta manhã, seja renovado nesta manhã, aleluia, aleluia, ninguém vai propagar a história de derrota, não, não, alguém diz assim, mas com a minha mãe foi desse jeito, com o meu pai foi desse jeito, mas com você não vai ser, não, com você não vai ser desse jeito, porque Deus tem uma história de vitória. Canal Aliança Vídeo, aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida, louvores, palavra, oração, são mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.